Tem uma parte da Lumina de matar o Inglasur Se você quiser fazer, a gente passa tudo Tá falando comigo? Não É a penúltima parte da Lumina lá Uhum Posso fazer, ele tem alguma arma decente? Eu quero que venha te avisar Putz Deve ter, mano Nada Farol Deve ter, sim Se você fez farol, deve ter É, deve ter uma beloved Uma espinha Ué, a gente por acaso perdeu? Porque ele não levou a gente pra Orbita Caralho, velho Tinha Lost Sector que levou Não eu criei bunker Flint filha da puta, velho Não, a gente limpou o bunker Não, a gente fez Lost Sector Caralho, a gente limpou o bunker Eu te prometo Zueira, cara, zueira, mano Eu acho A gente acabou de pegar dois baús no final Sim, sim, tá uns de 12 aqui Dois campeões também Como eu adoro quando meus vizinhos Enchem baldes de manhã Todas as manhãs Os caras são bravos, velho Vassouram as paredes O povo que gosta de limpar a parede com a vassoura Bota na lua, bota na lua Vamo fazer um da lua, velho Caralho, era sua vez, porra Cara, mas tem que fazer Tá fazendo resiliência aí já, velho Vai ter que fazer de qualquer jeito, velho Então É mais fácil botar lá Que aí Não precisa fazer um a mais, né Por que você tá falando? Por que você tá falando, velho? É um triunfo, velho De você fazer... Não é triunfo, é weekly bounce aqui, velho Pronto Mas a weekly bounce é especificamente em IU? Sim